O Botafogo pode ter o finlandês Nico Ramalekin como novidade para a partida de amanhã. Para isso, basta que o nome dele seja publicado no vídeo da CBF até hoje e isso tem grandes chances de acontecer. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar também o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo pode ter o lateral esquerdo finlandês Nico Ramalekin como uma novidade na lista de relacionados para a partida contra o Flamengo no próximo domingo às 11 horas da manhã, válida pela quarta rodada do campeonato, na verdade pela quinta rodada do campeonato brasileiro. Segundo o jornalista Matheus Mandi, a diretoria alvinegra concluiu os trâmites burocráticos para regularizar o jogador e aguarda apenas a publicação do seu nome no BID para que o atleta esteja apto a jogar. Para que ele seja relacionado no jogo de domingo, o nome do Nico Ramalekin tem até hoje às 8 horas da noite para ser publicado no BID da CBF. Como o Botafogo já enviou toda a documentação necessária, resta apenas agora a publicação da CBF que isso deve acontecer até o tempo determinado. Contratado na primeira janela, o Nico Ramalekin já vem treinando junto ao grupo há quase um mês e, assim que regularizado, disputará o seu espaço na equipe com o Hugo e o Daniel Borges que são hoje as nossas opções para lateral e esquerda. Enfim, vamos ver que pode acabar aparecendo essa novidade, a gente está de olho aqui no BID para ver se de fato o nome dele vai ser publicado e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no nosso canal, beleza? É basicamente isso rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, onde você fechar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafogenses que você conhece. Passar no nosso site você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais, e é basicamente isso, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!